Olá, meu nome é Cíntia Galan e hoje eu vou mostrar para vocês como transformar o seu violão em um ukulele. Tenho aqui comigo um violão, que é um instrumento bem conhecido por todo mundo, mas afinal de contas, o que é um ukulele? É esse instrumento pequenininho, que tem muito menos cordas, tem apenas quatro cordas e tem um som super agudo, que é diferente do violão que tem as cordas mais graves ali, que nós chamamos de bordões. O ukulele é totalmente agudo. Bom, existem quatro tipos de ukulele. Nós temos o ukulele soprano, que é um pouco menor que esse aqui, que vai aparecer a imagem aqui no cantinho da tela. Nós temos o ukulele concert, que é esse aqui que está comigo. Ele é muito similar ao soprano, só que é um pouquinho maior. Temos também o ukulele tenor e o barítono. O tenor e o barítono são bem maiores que esse aqui, que é o concert. A afinação de todos os ukuleles é bem parecida, sendo a primeira corda Lá, a segunda corda Mi, a terceira Dó e a quarta corda o Sol. Essa afinação é igual para os ukuleles soprano, concert e tenor. Com exceção do ukulele barítono, que tem afinação diferente, que é similar à do violão nas quatro primeiras cordas. Então, no ukulele barítono, a gente vai ter Mi, Si, Sol e Ré. É um pouquinho diferente. Bom, agora vem a parte mais legal. A gente vai descobrir como que faz para transformar o seu violão em um ukulele. Para isso, eu vou usar esse acessório super legal, que é o capo traste, mas tem muitas pessoas que chamam de braçadeira. Se você tiver um desse na sua casa, você pode colocar ele na casa número 5 do seu violão. Se você não tiver um capo traste, não tem nenhum problema. É só você improvisar com um lápis ou uma caneta e um elástico. Você coloca a caneta para fazer a função de apertar as cordas e com o elástico, você deixa ele bem preso para ficar o som dessa maneira. Que é a afinação exata do ukulele. Só tem uma coisa que muda. A quarta corda do nosso ukulele, ela ficou grave. E no instrumento de verdade, ela é aguda. E aí, vamos aprender a tocar a nossa primeira música nesse instrumento novo? Se a gente for pensar que a gente está com o capo traste na casa 5, a gente vai precisar mudar o nosso jeito de pensar o instrumento. A casa 6 vai ser a nossa casa 1, casa 7, casa 2 e assim por diante. Então, esse ukulele grandão vai começar a partir do capo traste. Tudo que está aqui atrás é como se não existisse mais. Bom, para tocar a nossa primeira música, a gente vai precisar de apenas um acorde. Para isso, a gente vai usar o primeiro dedo na primeira corda, casa 2. O segundo dedo na segunda corda, casa 3. E o terceiro e último dedo na terceira corda, casa 4. Quando a gente tocar essas três cordinhas que a gente pressionou, pode ser com o seu polegar, a gente vai ter o acorde de Mi menor. E se a gente tocar ele duas vezes para baixo e abafar, a gente já tem prontinho o ritmo da nossa primeira música no ukulele. E aí E aí E aí, você gostou desse conteúdo musical? Me conta aqui nos comentários qual outra música você gostaria de aprender. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e espero que tenha dado certo transformar o seu violão em ukulele. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!